Com certeza você já se perguntou, qual vadimekon eu devo comprar? Será que é o momento certo de eu comprar o meu vadimekon? E agora, tantos vadimekons, qual que eu devo escolher? Nesse vídeo nós vamos responder isso pra você. Roda a vinheta! Fala pessoal, aqui quem fala é o Daniel. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal da Saraiva Jur. E hoje, pessoal, como vocês puderam ver, nós vamos ajudar você a escolher o melhor vadimekon pro melhor momento da sua graduação ou da sua vida de estudos. E antes de eu começar com o conteúdo do vídeo, vale lembrar pra você se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar algum comentário sempre pra gente poder estar interagindo com você. Então, sem mais delongas, vamos começar com o conteúdo do vídeo. Bom, como todo mundo já sabe, nós temos alguns vadimekons no mercado. E quais são esses vadimekons? Nós temos o vadimekon tradicional, nós temos o vadimekon OB, nós temos o vadimekon compacto e nós temos os vadimekons temáticos. É isso aí, pessoal. Qual que é a grande diferença do vadimekon tradicional? O vadimekon tradicional, ele tenta ser o mais parrudo possível, ter a maior abrangência de todas, ele vai lhe atender sempre na sua vida, seja quando você estiver na sua graduação ou quando você estiver lá no Supremo Tribunal Federal como ministro. Sim, o vadimekon lhe atenderá lá também. O vadimekon OB, ele já tem um trabalho diferente em cima do livro. Ele vem pra atender as exigências do edital do exame de ordem. Então a gente faz todo o estudo e nós colocamos lá todo o conteúdo que a OB exige, todo o conteúdo que vai ser exigido na prova. Então adquirindo o seu vadimekon OB, você não terá dificuldade nenhuma para a prova da OB. O vadimekon compacto, eu diria que é aquele vadimekon para as pessoas que estão entrando na graduação. Geralmente você não vê muitos profissionais com vadimekon compacto. Por quê? Porque ele tem sim um conteúdo menor do que os outros vadimekons, mas ele tem aquilo que é essencial, ou seja, durante os três primeiros anos da sua graduação, você não vai sentir falta de nenhuma lei. Principalmente aquele estudante que tende a carregar o vadimekon para cima e para baixo, o vadimekon compacto vai atender muito bem. Já os vadimekons temáticos, eles têm uma especificidade maior, ou seja, eles são voltados para determinadas áreas do direito, principalmente aquelas áreas que caem na segunda fase da OB. Então nós separamos seis, pessoal, não são cinco, mas seis coisas que você tem de ter em mente antes de você adquirir o seu vadimekon OB. O primeiro item que você tem de ter em mente é uma pergunta. Qual vadimekon vai me atender melhor no momento que eu estou agora? Se você está no começo da graduação, no primeiro e no segundo semestre, com certeza o vadimekon tradicional lhe atenderá por muito tempo. É, pessoal, ele tem uma abrangência muito grande de conteúdo, e esse conteúdo você vai levar durante a sua graduação. Se for o caso de você ter de transportar, você mora muito longe da faculdade, ou você pega caminhos muito longos dentro de ônibus ou de trem, você já pode começar a pensar na portabilidade. E aí é o momento de você estar adquirindo o seu vadimekon compacto, né, que é mais portável do que o vadimekon tradicional. Se você já está no nono semestre, já está para prestar a prova da OB, não tem muito o que perguntar. O vadimekon ideal, para esse momento, é o vadimekon OB, porque ele vai ter todo o conteúdo que é exigido para o edital do exame de ordem. Além do vad OB, nós temos também os vads temáticos, que são mais específicos para aquela área que você escolheu para a segunda fase, seja direito trabalhista ou direito tributário, o vadimekon temático vai atendê-lo de forma abrangente para a segunda fase da OB. O segundo item é a questão do tamanho. Sim, o tamanho vai influenciar o seu dia a dia. Às vezes você tem de trabalhar antes e depois ir para a graduação, então você tem de pensar em um conteúdo, um material, que seja mais acessível, mais fácil de você carregar. Então o vadimekon compacto é mais fácil de você carregar. Às vezes compensa mais você ter um vadimekon tradicional em casa, para você estudar quando estiver em casa, e um vadimekon compacto para você levar para a faculdade, quando você estiver estudando. Então tudo isso vai influenciar no seu dia a dia. Tem gente que trabalha e depois estuda e depois vai para casa de novo. Então realmente isso faz uma diferença, principalmente se você não tem o seu próprio veículo, se você depende de transporte público. O terceiro item que eu vou colocar para vocês é que você deve avaliar o melhor custo-benefício. Existem vários vadimekons no mercado e você tem de buscar aquele que vai ter maior abrangência, a melhor seleção de conteúdo e vai oferecer para você o melhor material em termos técnicos e também em termos de complemento. Porque o vadimekon tradicional, por exemplo, ele não se limita ao conteúdo impresso, ele tem um conteúdo adicional online, como todos os outros vads da Saraiva. Eles trazem um conteúdo online, no caso do vad OB, do vad tradicional e do vad compacto, e no caso dos vads temáticos e todos os outros, eles contam com atualizações semanais. Então você adquire um livro e você pode verificar sempre as atualizações do seu livro entrando na nossa plataforma online. E aqui eu já entro no quarto item importante, que é a questão da data de fechamento da obra. Você tem de sempre estar atento à data de fechamento para você sempre acompanhar as últimas atualizações e ter o material mais atualizado possível. Lembrando que os vads da Saraiva têm uma data de fechamento, mas depois da data de fechamento nós disponibilizamos a atualização online pelo período de um ano. E onde você encontra a data de fechamento do seu livro é na ficha catalográfica, onde estão os dados catalográficos. Lá você encontrará a data que o livro foi fechado para a publicação. O quinto item que você tem de ter em mente é a qualidade do conteúdo online oferecido pela editora. Será que a editora oferece vídeos? Ela oferece um conteúdo adicional online? Será que ela oferece atualizações semanais? Sim, pessoal. A editora Saraiva, por exemplo, no caso do Vadimé com OB, oferece tudo isso, além de petições para você já ir treinando para a segunda fase da OB. Então, verifique tudo isso e verifique a qualidade desse conteúdo. O sexto e último item que você tem de levar em conta é a questão do projeto gráfico. Sim, pessoal, você vai ler muito e o projeto gráfico tem de ser agradável para a sua vista. Então, as letras são legais, a disposição do conteúdo está fácil, eu consigo me localizar bem dentro do livro, o livro tem vitas marcadoras, eu consigo me localizar com facilidade dentro do livro, percorrer da constituição até as súmulas com facilidade, eu consigo achar os índices com facilidade, as notas foram bem elaboradas. Então, tudo isso você tem de verificar no seu livro e se sentir confortável com ele, porque isso fará diferença nas suas horas de estudo. Quanto mais tem você conseguir ficar ali focado nos seus estudos, isso trará maiores resultados para o futuro. No futuro, lá na frente, em diante, più avante, como diria um amigo meu. Bom, pessoal, esses foram os seis itens que você tem de ter em mente antes de adquirir o seu VADMECON, fazendo uma pequena revisão. O primeiro deles, o VADMECON tem o tamanho ideal, o tamanho que você precisa. O segundo deles tem o melhor custo-benefício, ou seja, qualidade do material, aquilo que o material entrega, é de uma editora reconhecida. Pô, Saraiva Jur, não existe maior e melhor do que essa, né? O terceiro é a data de fechamento da obra, ou seja, quando que essa obra teve a sua data de fechamento, eu vou estar comprando o material mais atualizado possível. O quarto, O material online é um material de qualidade? É um material que agrega valor para o conteúdo impresso do livro? Quinto, O projeto gráfico é um projeto gráfico que eu me identifico, que eu tenho facilidade para estudar, que eu me sinto confortável na hora que eu sento e começo a ler? E o sexto, é aquela resposta da pergunta, resolve os meus problemas? Atende as minhas necessidades? Se sim, é o VADMECON perfeito para você. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós vamos deixar aqui abaixo um link para você conferir mais sobre os nossos VADMECONs. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar, comentar, dar sugestões. E, pessoal, é isso. Nos vemos. Até a próxima.